E oi galerinha, é o Igor e o papai, não tá de novo jogando pela tabela zumbi, teu nome é o Blanco. E pera aí que eu tenho uma surpresa, pera aí galerinha. Vamos lá. Galerinha, esse é o Mickey, olha o que ele tá pedindo, o like de vocês. Olha que a mãozinha dele, vai pedir um like, tá, deixa o like. Isso aí galerinha. Deixa o like, eu vou deixar ele bem aqui ó, aqui ó, fazendo o like, pra você deixar um like já. Você já ir deixando o like. Então tá, vamos por, pra escolher agora qual a fase que eu vou dar. Tá, é, que modo, né, que modo, a gente chama de modo. Isso. Tá, ó, vamos jogar esse novo aqui ó. Tá bom, pode ser. Que tá em temporada, esse meu. Tá, a nossa, a nossa, é, nossa combinação é, é, se a gente for, é, é galerinha, se a gente for de planta vai ser esparevilha e milho. Isso, exatamente. Mas aí pode ser, é, é, aquele capitão que vai ser o papai. Pode ser. É, e o, 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 o de vida. Tá bom. Tá bom, galerinha. É, a gente vai ter uma votação, tá bom? Vai ter uma votação. Eita, a gente tem que entrar numa partida. Ai, gente, galera, gente, olha a planta. Boa. Tava terminando a partida, né, Igor. Ahn. Estranho, galera. Muito estranho. Muito estranho. Mas tudo bem. Mas tudo bem, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, galerinha, ó. Depois eu vou fazer uma votação aqui no, aqui, que vão vocês tão querendo. Real Star ou, ou Plans vs. Zombie. Agora eu tô querendo uma votação, qual é a que vocês mais gostam? Isso aí. Então, vai. Então, é, vai no link. Vai, vai aqui embaixo. Nos comentários. Nos comentários. Que eu vou deixar, porque eu vou deixar o outro. Aí a votação, né, apoi? A gente vai tentar colocar a votação. Né, galera? Isso aí. A gente vai tentar colocar a votação nos comentários. A gente vai tentar. A gente vai tentar fazer a votação. E aí vocês votam lá, qual que vocês preferem, né, Leandro? É, você tem que entrar. Mas, olha, se você tiver de televisão, ou de... Se tiver de televisão, não dá pra acessar, né, pai? É. De televisão, não dá pra acessar. Só a celular que dá pra ver nos comentários. Ou pelo computador também dá. Ou pelo computador. Então tá, então vamos. Já começou mais uma partida. Já começou aqui, uma partida. Então, tá. Mas, olha, não esqueçam da votação. Mas, não esqueçam que a votação... Mas, não esqueçam que a votação é... Lens vs. Zombies. É, e Brown Stars. Vocês tem que votar. Os dois são muito bons, então vai ser mais difícil, né, galerinha? Eu acho que algum de vocês também gosta de... É, é... Lens vs. Zombies. Não, é, não, é... É... Não, não, não. É... Então vai ser uma decisão difícil pra vocês, né? Que eu acho que vou... Porque eu acho que vocês também gostam de... De Brown Stars. Algum tipo. Exatamente. Então vai ser uma votação difícil. Uma votação difícil, galerinha. Mas dá pra renascer, ó. Nessa aqui dá pra renascer. Boa. É boa? Não, aperta o ar. Aperta o ar, pai. Aperta o ar? Aperta o ar. Epa. Aaaaaaah. Pula. Tá, mas não esqueçam da votação, galerinha. Vamos ter que engotar. Vamos ter que engotar. Epa, mas não esqueça que vai ter uns comentários. Comentários. Desse vídeo aqui. Vai ter uns comentários desse vídeo. Desse vídeo aqui. Então vai ter uns comentários desse vídeo. Ai, meu Deus. Ai, ai. Mas, galerinha. É, é melhor você... Olha, eu acho que... Ah, eu acho que uma dica aí pra vocês. Acho que o melhor, é... Galerinha. O meu jogo favorito... É os dois. Não tem jeito, velho. Pra mim é muito difícil essa votação. É. Você também gosta dos dois, né, pai? Gosta dos dois. É, meu pai também gosta dos dois, meu Deus do céu. Mas, alguns de vocês também vai ser difícil. Porque vocês gostam também dos dois, né? Mas eles também gostam. Olha, se esse vídeo tiver uma meta de 100 mil, Cris, que é a primeira placa, meu pai. Isso aí. Eu vou fazer mais uma votação. Mais uma votação. E, galerinha, nesse vídeo eu já vou falar a votação. Vai ter Roblox contra Plants vs. Zombies. Pode ser também. É. É uma opção. É uma opção. Então, então, galerinha, deixa... É, então, eu vou chamar algum amigo, uma amiga, pra compartilha esse vídeo com os seus amigos. Isso aí, galerinha. Pra gente conseguir essa meta. Que eu quero muito que a gente... Galerinha, vocês estão querendo que eu faça uma votação? Então, se vocês querem que eu faça mais uma votação, é... É, então deixa 100 mil likes. Então, chama-se a minha e sua amiga. Isso, ajuda nosso canal. É, ajuda nosso canal. Pra mim ganhar a primeira placa. A gente não tem nenhuma ainda. A gente tem nenhuma. Então, ajuda a nós. Ajuda. É isso aí, galerinha. A gente vai conseguir a placa de 100 mil inscritos. Que é a primeira placa. Então, se você tiver 100 mil inscritos nesse vídeo e olhar lá se tem 100 mil, eu vou... Lá nos comentários, eu vou mandar algo. Vou mandar... Olha, eu vou mandar algo. Olha, eu já vou falar. Eu vou falar. É melhor você já ficar esperando lá nos comentários desse vídeo. Que eu já vou mandar daqui a pouco. Depois eu terminar esse vídeo. E mandar a votação. E quando eu votar no outro dia, vai pra ter 100 mil inscritos. Aí, quando eu tiver a pergunta, aí eu vou falar essa coisa. Aí eu vou falar uma coisinha pra vocês que já vai ser que eu vou mandar. É, vai ser assim, ó. Como assim? Já tem 100 mil inscritos? Galerinha, eu já vou... Agora eu vou fazer a votação de novo. Vou fazer a votação que eu falei no outro dia. Pra botar pro interior. É esse que eu vou falar, galerinha. Ou seja, olha, se você não sabe ler ainda, pede pra ler a sua mãe e seu pai, né? Pra vocês entenderem. Mas se você já sabe ler, você já pode ler aí. Aí você vai mandar algo, você pode mandar algo aí. Né? Exatamente. Tá, mas os jumbis estão ganhando. As plantas estão com 30... Tá empatado agora. 36 e 36. Tá, tá. Aí, 37. 37. Vai. Aí, agora 38. 38. Boa. Eu vi aqui uma planta pra eu matar aqui. Ah, tá. Tem alguém por trás. Ih, não tem. Eu tava olhando pra trás. Eu nem olho pra trás, né, pai? Boa. 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 Eu nem olho pra trás. Epa. Opa. Tem alguma planta ali. Ah, é um cat. Tem um cat. Tem um cat. É um cat. É um cat. É um... A melhor ideia pra condenar a planta. Ah, ela me pegou. Acho que é a melhor ideia pra condenar a planta. Matar ela, matar ela, matar ela. Não, já matei, já matei, já matei. Vamos lá, mano. Não tem, não tá precisando. Não tá precisando. Não? Não. Tá bom. Já é um... Daí nasceu. Tá. Eu vou aí perto de você agora, hein. Tá. Vamos ficar junto. Tá, eu tô aqui. Eu tô indo aí perto. Ai! Meu Deus, mas esse buraco aqui que quando a ninja, ela coloca, é muito chato. Porque quando ela coloca, é tipo que ela traz a gente pra trás quando a gente tá querendo ir pra frente. Quando a gente tá querendo ir pra frente. A melhor estratégia, quando a planta que ela tá querendo comer outra pessoa, e não você, quando ela tá usando super, é uma boa ideia, já bota ela pro trás, é muito boa, porque aí não dá pra eu comer. Porque ela tá comendo ainda, então ela demora um pouco. Uma planta aqui, uma planta aqui. Boa, matamos. Boa, boa, boa. Boa. Boa, Igor. Ganhamos, acho que ganhamos. Eu acho que sim. Mas agora, a nossa planta tava piscando. Eu acho que Deus ganhamos. A nossa tava piscando. Galerinha. Pera aí. Galerinha, é... Desapareci aí até pra vocês. Galerinha, depois a gente vai fazer um corte nessa parte aí. Que aí, né? A gente vai fazer um corte, né? Galerinha, a gente vai fazer um corte nessa parte aí. É, porque... O videogame parou de gravar o vídeo, né? É, porque... É pouco, pai. É quanto? É, 10 minutos. 10 minutos. Galerinha, quem não sabe, 10 minutos é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco tempo. Exatamente. Se a gente pudesse aumentar esse tempo, isso é muito bom. Se a gente pudesse. O corte é que nós ganhamos, né, Igor? É. É, 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 galerinha. E nós fomos o melhor da equipe em assistência e em cura. É, e galerinha, a gente... Aqui tá de dia, meu. Tá de dia. Tá de dia. Isso aí. Deixa eu mostrar aqui. Pelo, ó. Pelo, ó. Olha ali, galerinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá de dia. Tá de dia. Então, galerinha. Espero que tenham gostado desse vídeo. Me esquece o joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Quem tá entrando agora... É... Já pede... Olha, o Mickey tá pedindo like. É isso aí. E olha, se você perdeu multi-partes. Então, vamos estar aqui em outro dia. Ou hoje. Pra assistir de novo. Quem chegou agora. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye!